E agora no fim da tarde uma perseguição terminou em acidente na avenida Cosme Ferreira, zona leste de Manaus. Houve troca de tiros entre os assaltantes e a polícia. Outras informações com a repórter Priscila Gama. Olá Priscila. Olá Marcela, é isso mesmo. O que se sabe até agora é que segundo a polícia, três suspeitos que estavam dentro do carro bege foram abordados pelos policiais aqui no conjunto Tiradentes. Os criminosos tentaram impedir a ação policial e atiraram contra os PMs, seguiram em fuga aqui pela avenida Cosme Ferreira em alta velocidade e colidiram com outro veículo que subia a avenida em direção à zona leste. A condutora Gerson Nett, de 41 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital João Lúcio. Os criminosos foram baleados na perna pelos policiais e também foram levados para o hospital. Em seguida, eles devem ser encaminhados ao 11º DIP. Aqui na área, Marcela, o trânsito também ficou bastante complicado. Eu volto com você no estúdio. Um jovem de 19 anos foi encontrado morto nesta quarta em uma estância no Lírio do Vale, na zona oeste da capital. Jônata dos Santos Remédio, conhecido como Alterado, morava sozinho nesta kitnet. Ele foi encontrado com mais de 10 perfurações de faca no peito. Segundo a perícia, o jovem foi degolado. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e até o momento ninguém foi preso. Muita gente ainda não acertou as contas com o leão. Até agora, a Receita Federal no Amazonas recebeu pouco mais da metade das declarações esperadas para este ano. A previsão da Receita Federal é de que 319.361 amazonenses apresentem a declaração de imposto de renda em todo o estado. Mas até agora, pouco mais da metade acertou as contas com o leão. De cada 10 contribuintes obrigados a declarar, apenas 5 enviaram a declaração. Hoje ela é feita exclusivamente por meio eletrônico. Então, o contribuinte tem a possibilidade de fazer por um computador pessoal, através de um programa gerador. Tem a possibilidade de fazer por um smartphone ou tablet, através do aplicativo IRPF. E esse ano tem a possibilidade também de fazer direto no site da Receita Federal a declaração online. Para essa, é necessária uma certificação digital, que é um documento digital que é emitido por alguns certificadores, mas que garantem que quem está usando o sistema realmente é o contribuinte. Na reta final para o ajuste com o fisco, acadêmicos de contabilidade da Universidade Federal do Amazonas orientam e ajudam o contribuinte a fazer a declaração anual de pessoa física. Lucilene aproveitou para tirar dúvidas. Nós precisamos ter orientações para estar respondendo o questionário referente à declaração correta, para evitar que a gente tenha prejuízos futuros, ou omita alguma informação. Maurício está no sétimo período de contabilidade e vê na ação uma oportunidade de interagir com os futuros clientes. No caso, a contabilidade, ela trabalha muito com as pessoas. Se a gente não tiver contato, não estabelecer esse relacionamento entre o nosso cliente futuro e o profissional da contabilidade, a gente fica sem utilidade. Já faz cinco anos que o Departamento de Contabilidade da UFAM realiza o trabalho. As informações do Imposto de Renda são informações sigilosas, relativamente sigilosas. Então, desenvolve no acadêmico de contabilidade a ética, a capacidade de lidar com as pessoas, de trabalhar informações diversificadas, porque o público é diversificado. Então, tem novidades, sempre tem um caso diferente. Então, essa formação do acadêmico em ciências contábeis, essa atividade é muito importante. A atividade segue até sexta-feira, de duas da tarde até às oito da noite. Para participar, o interessado precisa agendar atendimento por e-mail e contribuir com um quilo de alimento não perecível. 120 vagas vão ser disponibilizadas. O prazo para enviar a declaração acaba no dia 30 deste mês. A alergia alimentar tem atingido cerca de 30% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Amazonas, as crianças são as mais afetadas. São vários tipos de alergias. As mais comuns são as respiratórias e as alimentares, que atingem 30% da população brasileira. Valesca é mãe do pequeno João de apenas um ano e oito meses. Ele tem alergia ao leite da vaca e qualquer tipo de castanha. Na cozinha, tudo é separado, desde panelas, copos e até alimentos específicos para quem é alérgico. Ele era uma criança muito irritada, ele dormia pouco e ele regugitava muito. E foi justamente por regugitar que eu resolvi procurar a primeira pediatra, que me informou que era normal, uma criança regugitar era normal. Mas o meu instinto materno dizia que não era normal. João fez vários exames e passa por um longo tratamento. A mãe se emociona quando lembra do último exame. Eu tinha que dar 10 ml de leite para testar. E eu resolvi então não fazer com o leite e resolvi dar uma colher de sobremesa de farinha láctea. E coloquei no mamão. Ele adora mamão. Ele comeu mamão 11 horas da manhã. Quando foi duas horas na madrugada, ele não conseguia dormir muito agitado. Duas horas na madrugada ele começou a chorar muito. Eu coloquei ele no colo e ele já começou a vomitar. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 8% das crianças com menos de 3 anos de idade são atingidas por alergias alimentares. Aqui no Amazonas, a maioria dos casos é relacionada à proteína do leite da vaca. Segundo a especialista, a cura é possível. Mas o tratamento precisa começar assim que a alergia for diagnosticada. O tratamento, em primeiro lugar, é a exclusão do leite e derivados do leite. Isso tem que estar muito bem claro para a mãe. Aquela mãe que ainda amamenta o filho, o bebê ou a criança, ela tem que fazer também dieta. Chegar à cura é o desafio para essas mães deste grupo criado para dar apoio e orientação às famílias que sofrem com o problema. Tudo é feito por meio das redes sociais. Nós somos formados de 37 mães e assim, o melhor de tudo, um retorno maior que a gente tem a satisfação é de poder ajudar outras mães e trocar experiências. Enquanto os pequenos lutam para ser curados, as famílias oferecem a atenção dobrada. E, claro, na tentativa de oferecer uma vida mais tranquila, com muito carinho. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição do Jornal em Tempo para o 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 Jornal em Tempo.